As dívidas e incertezas do vôlei Taubaté. Nessa semana, nós trouxemos algumas informações e o posicionamento da equipe taubatiana sobre as questões financeiras e até mesmo a possibilidade de não disputar a próxima temporada. E hoje, a nossa repórter Larissa Mourad traz informações do lado da Prefeitura agora. Não é isso, Larissa? Boa tarde pra você! Pois é, Pedrinho. Atualizações sobre o vôlei Taubaté. Boa tarde pra você, pro Carmo e pros amigos que acompanham os donos da bola. Hoje pela manhã, eu conversei com o secretário de esportes da cidade, Lucas Dominone, e aí ele trouxe algumas atualizações. A respeito da dívida, a gente conversou aqui no início da semana, nos donos da bola, de quem seria essa responsabilidade das dívidas com os atletas do elenco. De acordo com o secretário, a Prefeitura não tem responsabilidade alguma. A partir desse momento, tudo cai realmente nas costas da FUNVIC. Essa dívida existe realmente. No entanto, é uma dívida que é única e exclusivamente responsabilidade da FUNVIC. A Prefeitura, aquilo que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Taubaté, nessa parceria juntamente com a FUNVIC do vôlei Taubaté, está absolutamente em dia. É importante deixar isso bem claro à população, aos torcedores também. Quando a gente fala sobre valores, Pedro, ele trouxe inclusive que na temporada passada, em elenco que tinha a Lucão, a dupla dos Maurícios, Tales, Bruninho, tudo custava cerca de 11 milhões e 500 mil reais para que esse projeto andasse durante toda a temporada. Esse ano, já com o orçamento mais reduzido, tudo ficaria em torno de 7 a 8 milhões de reais. Lucas disse que em tratativas com a Prefeitura, ficou acordado que a Prefeitura não iria diminuir o investimento que continuaria acima dos 35% de repasse. Com essa redução do projeto para essa próxima temporada, nós até, depois de muita conversa, depois de muito alinhamento com o Prefeito, com a Secretaria de Esporte, FUNVIC, depois de muita conversa, nós até nos propusemos a Prefeitura e manter o aporte, manter o aporte que foi feito na temporada anterior, para esse ano, para poder fazer essa manutenção da equipe, para que pudesse ter um projeto enxuto, seguro, sustentado financeiramente, para que daí sim, na temporada 22, 23, a gente pudesse fazer a redução que a gente precisa fazer em termos de recursos públicos. Então, a gente acredita que nessa próxima temporada vai até ficar, de certa forma, 50-50. A respeito do ídolo da torcida, Rafa, que já estaria de malas prontas para a Itália, o secretário de Esportes de Taubaté realmente não negou essa possibilidade. Disse que eles, inclusive, estão conversando com o atleta, tentando que ele continue na cidade, mas realmente as tratativas continuam complicadas, já que com o jogador Rafa, também há dívidas financeiras. Nós procuramos o Rafa como representante dos atletas, então a gente conversou um pouco com ele a respeito. O Rafa realmente, eu não sei se já está de forma oficial, mas realmente existe essa proposta dele, da Itália, e ele está muito preocupado com a manutenção do projeto, como nós também da Prefeitura estamos, e tem trabalhado para ajudar da melhor forma possível. É isso que ele trouxe de retorno para nós. Obviamente que ele tem os limites dele, como atleta, como líder da equipe, mas que ele está tentando ajudar da melhor forma possível. Nesse momento, o cenário é o seguinte. Como já havia sido anunciado por Bruno Voloschi no portal O Tempo, o Taubaté tem até o dia 15 deste mês, ou seja, menos de uma semana, para apresentar esse fair play financeiro, assinado por todos os atletas e também comissão técnica da temporada passada. E aí, a equipe assumiria essa dívida e faria esse acordo com o time de que pagariam em até seis parcelas. De acordo com o secretário, Lucas Dominone, essas tratativas continuam. Mas, além disso, a Prefeitura também quer a responsabilidade da FUNVIC no anúncio dos patrocinadores. Fazer a negociação das dívidas e ter o termo do fair play financeiro para apresentar junto à CBV. E um outro ponto é a apresentação de um plano de viabilidade financeira do projeto naquilo que é a responsabilidade da FUNVIC, que são apresentar os patrocinadores que vão renovar para que possa ter continuidade no projeto. Pois é, está aí o posicionamento da Prefeitura de Itaubaté falando a respeito desse elenco do vôlei da cidade. E é claro que a gente continua acompanhando as cenas dos próximos capítulos, até porque, nesse momento, o cerco realmente vai se fechando aos poucos para o elenco. E até o dia 15, muita água pode rolar. O que a gente torce mesmo é que esse projeto tão vitorioso continue na cidade. Pedro? Obrigado, Larissa. A torcida é justamente essa, né, Carmen? Que o projeto continue, porém, o que foi gasto precisa ser pago. Bom, vamos lá. Primeiro, mandar um abraço para o Lucas, da família Dominone, que jogou bola. Atletas. Atletas, futebol, muitos... Não sei quantos são os irmãos jogaram bola na Copa Band Vale, de futebol amador, aqui da nossa Band Vale, né, que agora está nesse projeto político aí. Alguns detalhes. Vamos lá. Do que eu vejo, Pedro, é assim. O Lucas assumiu a Secretaria de Esportes, o prefeito José Saldi assumiu a prefeitura, sabendo que tinha já o projeto anterior do ex-prefeito Ortiz Júnior, que adorava o vôlei, que gastou dinheiro com o vôlei, que era um apaixonado pelo vôlei, e continuasse ele, ou o indicado dele, né, nós teríamos uma sequência mais natural do vôlei. Com as mudanças, a torneira se fechou, a prefeitura olhou e falou, opa, está gastando muito, vamos gastar menos. Só que tem um detalhe, não dá só para jogar no colo do Ortiz Júnior. Não, o Ortiz que gastou, ele que fez demais, exagerou, eles sabiam quando assumiam, vamos ver as contas aqui, ó, o vôlei tem um gasto a mais, que a gente tem que reduzir e tal. E essa prefeitura, essa gestão que assume, assume a dívida também, assume o passivo deixado. A não ser que seja um caso de responsabilidade fiscal, que você vai e processa o ex-prefeito, o ex-secretário de Finanças, sei lá o quê, a culpa é dele. Não, aí está englobado ali num sistema geral, normal, e que veio e que, então, a atual administração pode falar, houve um erro lá, mas nós vamos ter que pagar. Não tem jeito, não pode falar, isso aqui eu não pago, que é do ex-prefeito, cobra dele, não existe. Não existe isso. Disse aí que a dívida toda é da FUNVIC. Então, tem que chamar o pessoal da FUNVIC, que também tem que vir a público, tem que esclarecer, tem que dizer, colocar a parte deles aí. Agora, assim, quando está ganhando, o prefeito ia lá, levantava o troféu junto com os jogadores, o secretário, todo mundo surfou nas glórias, na onda dos títulos e das boas coisas do vôlei. Então, agora, é hora de todo mundo também se juntar e falar, vamos arrumar essa casa aqui, porque fica chato, né? Fica chato. Então, o Batei estava lá em cima, era só notícia boa, só coisa legal, grande time, base de seleção brasileira, títulos, e de repente está sendo jogado aí embaixo por conta das dívidas, vamos tentar solucionar isso aí da melhor maneira possível e deixar tudo em ordem e não parar, né? Não parar, não parar. Mesmo que seja, lógico, um projeto menor, com um time mais modesto. O time precisa seguir. O Taubaté tem o Tales, por exemplo, que está lá, vai para o Japão agora jogar a Olimpíada, ele confirmou a presença no Taubaté, como é que fica, né? É situação que a gente espera acompanhar nos próximos dias e a gente também está sempre aberto aqui a todas as partes que queiram vir falar com a gente. É bom falar, todo mundo tem que falar nesse momento, esclarecer, expor as suas ideias e aquilo que está acontecendo. Para que o torcedor, principalmente do vôlei taubatiano, o cidadão taubatiano que gosta do vôlei, fique sabendo.